Música Nesta quarta-feira, 6 de janeiro, fontes escutadas por Veja afirmaram que a Fundação Oswaldo Cruz deve fazer o pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19, fabricada pela Universidade de Oxford, até a próxima sexta-feira para a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O resultado sairá em até 10 dias. Além disso, no próximo dia 15, a instituição deve pedir o registro definitivo do medicamento, o que permitiria a imunização em massa. Em São Paulo, o governo do estado confirmou que iniciará a imunização utilizando duas doses da Coronavac, vacina produzida pela companhia chinesa Sinovac. O início da vacinação está previsto para o próximo dia 25, mas para que o prazo se concretize, é necessária também a aprovação do órgão regulador. Uma reunião entre as partes está marcada para amanhã. Enquanto isso, o problema que envolve seringas e agulhas continua. Hoje, em rede social, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a compra dos insumos através de leilão está suspensa por conta dos altos preços. Em resposta, a Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, que representa as fabricantes do setor, se disse surpresa com a decisão. No dia 29 de dezembro, o governo federal realizou um leilão para adquirir 331 milhões de seringas, mas só comprou 7,9 milhões. Na África do Sul, uma nova variante da Covid-19 está preocupando especialistas. Apesar de mutações serem algo normal, como aconteceu no caso da variante do Reino Unido, o temor agora é que a nova versão sul-africana da Covid-19 seja imune a anticorpos gerados por algumas vacinas. Matt Hancock, secretário de Saúde do Reino Unido, afirmou que a variante é um problema maior do que a que apareceu na Inglaterra. Já o doutor Scott Gottlieb, ex-chefe da FDA, agência regulatória de medicamentos dos Estados Unidos, afirmou em entrevista à CNBC que o antígeno aparentemente pode evitar algumas contramedidas médicas. Ainda faltam estudos sobre a nova mutação e, até agora, há poucos casos confirmados da doença. No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 63.430 novos casos de coronavírus e 1.242 mortes causadas pela doença, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 7.873.730 infectados, 198.974 óbitos e 7.036.530 recuperados. No mundo, 15,9 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a covid-19.